Confesso que eu tenho até um pouco de receio de trazer essas notícias aqui em torno do Twitter Pelo fato, aliás, do X, né? Que agora é X, a plataforma Porque basicamente, já a última vez que eu fui trazer, apareceu aqui uma pessoa desprovida de roupas, né? Porque esse tipo de coisa é permitido no site X O pessoal tá até zoando, né? Depois de mudou de Twitter pra X Basicamente, o pessoal falou, ah, vou postar vídeos no Twitter, né? Daí ficou Xvídeos, né? O nome de um site aí de entretenimento adulto, chamemos assim Mas agora, como você viu aqui no vídeo, começou um movimento de Smash the Orbs Esse cara aqui, particularmente, ele pegou uma orb, não sei se ele roubou, o que foi Ele pegou uma da WorldCoin e jogou no mar E começou um movimento chamado Smash the Orbs, tá? Então, basicamente, a WorldCoin, ela começou aí um projeto de escanear a íris das pessoas E pagar as pessoas por isso, pra que ela prove que ela é um ser humano E que a WorldCoin tenha direito a essas informações das pessoas Quando vier a internet descentralizada, a Web3 Isso pra evitar a vinda dos bots, né? Porque uma pessoa que vende anúncio, ela pode simplesmente vender o anúncio E o anúncio, quando aparece lá no site, ela contrata um monte de bot pra ficar clicando Agora, se são pessoas identificadas através de um sistema como, por exemplo, o da WorldCoin Tecnicamente, você tem mais consistência na hora de mostrar dados aí para os seus clientes Olha, são pessoas identificadas que estão clicando aqui no anúncio Ou pelo menos a porcentagem tal Daí começaram um movimento de Smash the Orbs Pessoas assim que falam Não, não venda seus dados Não faça isso E daí, às vezes, tem algumas coisas nada a ver aqui Mas, enfim, tem vários movimentos assim Eu acho que esse daqui é o mesmo vídeo O cara jogando a Orbs no mar E, enfim, tem vários memes aqui Ó, o pessoal colocando, né? Fizeram um comercial da WorldCoin E aí o pessoal tá pichando por cima Smash the Orbs É... Oral estava certo, né? O Oral foi quem escreveu o... Não foi o Admirável Mundo Novo Foi... Qual que é o livro do Oral? Lembrei, 1984 Então... Oral, ele... Previu, né? Previu, né? Ele falava a respeito de uma sociedade controlada pelo governo e tudo mais, né? Enfim, faz muito tempo que eu li esse livro Acho que faz uns dois anos E... Daí, agora... O pessoal tá colocando isso, né? Falando que é um controle populacional que está por vir Daí tá aqui... O Kill Bill, né? Ah... Esqueci o nome dela Lutando aí contra a inimiga E a inimiga é uma Orbs Daí aqui é uma parte que ela corta um toco da cabeça Esse daqui é o filme do Tarantino Que filme que é esse? É o do... É o que eles falam lá da época do... Da Alemanha Da Alemanha, da NASA Não, não é NASA que fala Eu sei que eu tô falando uma palavra diferente, enfim Pra não dar problema aqui Daí, esse cara aqui Ele dá uma tacada na cabeça do outro Daí ele substituiu a cabeça por um Orbs Um Plugger Down Putz, esse que é o problema, né? Você começa... Aqui, beleza Batendo... Fazendo que é uma bola de beise Ou pra arrebentar com essa bola que escaneia os olhos das pessoas, né? Aqui é a empresa Enfim, nem o pessoal tá fazendo vários memes, né? Vai apresentar o Simba Mas na verdade joga fora E é o Orbs E por aí vai Vou parar por aqui Porque o Twitter é uma... Às vezes é uma terra de ninguém E... Aliás, o X.com É uma terra de ninguém E pode ser que a gente Acabe Vendo coisas aqui Que eu não queria mostrar Num vídeo, né? Mas, via de regra É isso, tá? O pessoal tá no movimento aí De quebrar as Orbs Falando que não é pra usar Não é pra escanear seus olhos E tal Mas a grande verdade é que Cada um faz o que quiser Com a própria vida E embora isso represente traços aí Dessa nova ordem que tá por vir Desse novo governo mundial Ainda assim As pessoas têm que ter a liberdade De... Escolha, né? Se ela quer vender os dados dela Ela que venda E eu acredito que, inclusive Esse novo governo mundial Que está por vir Ele é algo que as pessoas vão clamar por ele Vai ser levantada aí uma grande mentira Sobre algum determinado aspecto, né? Talvez até sobre uma invasão alien E daí De repente vão falar Olha A gente Vai precisar tirar sua liberdade pra isso E as pessoas vão clamar por tal ação O governo tirar a liberdade das pessoas Em troca De uma suposta segurança E o fato de você vender seus dados Talvez já seja um prenúncio disso Em algum aspecto